As 10 melhores HQs que eu já li na vida HQ? Não é mangá? Se liga aí Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês Hoje na sua manga quem tá trazendo Indicação das 10 melhores HQs que eu já li na vida Não, eu não errei meus amigos Aquele quezinho no final do nome do canal, do manga Que é uma alusão, a man HQ Eu deveria sim falar de HQs aqui no canal Mas mangás e animes acabaram dominando aqui o canal Então hoje eu vou trazer aqui uma indicação bem diferente Bem legal pra vocês, todas com histórias incríveis Mais voltadas para o público adulto Mas claro, qualquer jovem pode ler Seguindo, claro, a faixa de classificação etária das HQs Em 2015 eu tirei um ano sabático de animes e mangás Eu acompanhei muito pouco, assisti poucos animes, li poucos mangás E comecei a focar bastante na minha coleção de HQs Principalmente em graphic novels Comecei a correr atrás de algumas coisas mais raras Pesquisar mais, principalmente a linha da Vertigo, Dinamite Encontrei HQs sensacionais com histórias incríveis Que até hoje são as minhas favoritas De vez em quando ainda pego pra reler Tenho muito orgulho de ter essas HQs aqui na minha coleção E hoje vou trazer aqui essa indicação pra vocês, meus amigos Então abra a cabeça, conheça novas histórias e vamos lá A começar por Ypsilon, O Último Homem, de Brian K. Valgan Eu não sei quem fala assim o nome dele Então vou chamar de Brian K. Valgan Se estiver errado aí, os pasquales podem me corrigir Um dos meus autores preferidos A versão que eu tenho aqui é a de 10 volumes da Panini Mas ela relançou em um formato de luxo, se eu não me engano Em 2016 aí Essa história é simplesmente provocante e brilhante Pergunta a você, meu amigo O que você faria se um dia acordasse e fosse o último homem da Terra? Provavelmente a sua mente perversa aí deve estar pensando Que teria um harem com todos os tipos de mulheres prostradas aos seus pés Mas bem, tirando que sua mãe, que você acha você lindo Isso não aconteceria, meus amigos Seus sonhos provavelmente não se realizariam dessa forma Essa HQ consegue nos mostrar um lado mais realista possível desse acontecimento Em 17 de julho de 2002 Todos os mamíferos, todos os mamíferos vivos com o cromossomo Y Incluindo até mesmo embriões e sêmen Morrem simultaneamente Com exceção de um artista de fuga amador chamado Yorick Brown E seu macaco de estimação chamado Ampersand Muitas mulheres morreram por conta dos desastres causados pelas mortes dos homens Repentinamente, como por exemplo, quedas de aviões A sociedade mergulha num caos total Enquanto infraestruturas entram em colapso E as mulheres sobreviventes desse mundo tentam lidar com a perda dos homens E com a crença de que Salvo um grande e rápido avanço científico Ou outro acontecimento extraordinário A humanidade está totalmente condenada à extinção E o rapaz torna-se então a chave para a possível sobrevivência da humanidade Além de, claro, causa de conflitos nacionais e internacionais Mas o plano de Yorick é outro Ele quer apenas, a todo custo, ir à Austrália para reencontrar a sua noiva, Beth Que estava na Oceania a serviço e que não consegue se comunicar Desde o início dessa misteriosa praga Assim tem início uma jornada de proporções épicas No qual os protagonistas viajam por vários países Enfrentam diversos contratempos E seguem rumos inesperados Do que as mulheres são capazes? Bem, essa HQ vai te mostrar isso, amigo Com a crescente discussão sobre igualdade de gênero, racismo, discriminação Y, o último homem, nunca esteve tão atual Próximo HQ, os livros da magia de Neil Gaiman O lendário Neil Gaiman Bom, eu iria colocar, na verdade, alguma obra dos perpétuos da autoria Por exemplo, Sandman ou mesmo Morte Mas preferir os livros da magia Simplesmente por ter um ponto-chave da trama Que fez se tornar memorável pra mim Existe aí na história um garoto inglês Que está predestinado a se tornar o maior mago do mundo Não é o Harry Potter Sua presença já foi notada pelos praticantes de arte E agora ele se tornou alvo tanto daqueles que querem vê-lo cumprir o seu destino Quanto daqueles que sentem ameaçados por sua existência E portanto preferem, claro, matá-lo Seu nome é Timothy Runter E ele está prestes a viver a maior aventura da sua vida E tomar a decisão mais importante dela Neil Gaiman é um escritor que dispensa apresentações Ele já é consagrado, já era consagrado quando fez esse trabalho Com o seu título, claro, Sandman da Vertigo Que até hoje é apontado como um dos pilares do selo adulto E considerado por muitos como insuperável E aqui ele acabou trocando o quase onipotente Morpheus Por um menino franzino de apenas 13 anos Assim surgiu essa minissérie em quatro partes Os Livros da Magia Uma rápida explicação se você não conhece os Perpétuos de Neil Gaiman Da série de Sandman Os Perpétuos conta a história de uma família Formada por sonho, que é Morpheus ou Devaneio Destino, morte, destruição, desejo, desespero e delírio Todos são reflexos de nós humanos e o que sentimos ou mesmo vivemos Suas histórias são bem entrelaçadas E com um certo sentido que vão além de viagens Ao mundo e ao nosso subconsciente A ideia de ter uma família responsável por cada coisa que interfere no mundo E o fato de todos possuírem uma personalidade Egos e passarem problemas Nos leva a analisar essa temática com um olhar mais aprofundado Os Livros da Magia faz uma rápida visita aos Perpétuos Por isso escolhi ela para estar aqui Se você está curioso, a cena que me marcou nessa HQ O Perpétuo mais poderoso de todos A Morte, que na verdade é uma bela jovem Terá que enterrar até mesmo os seus irmãos Antes de dar seu trabalho como completo Então algumas vezes na história é dito que a morte é quem vai apagar todas as luzes E trancar a porta do universo depois de sair Deixando claro que ela está encarregada de pôr um ponto final em toda a criação Em Os Livros da Magia, o Timothy, protagonista da trama Acaba sendo levado até o fim dos tempos Onde a morte está ajeitando as coisas para encerrar o seu tudo Cena fantástica galera, para saber mais, somente lendo Muito legal, vale a pena também conhecer toda a obra de Neil Gaiman da parte de Sandman E agora WE3, instinto de sobrevivência do escocês louco Brad Morrison A violência, os corpos dilacerados, a crueldade humana e o desprezo pela vida São bem flagrados nas páginas dessa HQ Três animais domésticos, um cachorro, um labrador marrom Mais conhecido pelos cientistas como uma arma 1, um gato Mais conhecido como arma 2 e por último um belo coelhinho preto e branco Denominado de arma 3 Que depois de serem raptados ilegalmente de seus verdadeiros lares para testes cruéis Em um treinamento violento para servirem ao governo São colocados em exoesqueletos ou armaduras biônicas E quando o governo resolve descartá-los, o desespero toma conta deles Eles fogem do laboratório através da ajuda da doutora Rosane E eles depois disso fazem de tudo para sobreviver Tirando inclusive várias vidas no caminho Eles não tem culpa, pois debaixo das suas armaduras São apenas animais indefesos que precisam de carinho e amor É uma história alucinante galera, simplesmente demais Combina de maneira magistral Ação, violência e ternura Ternura porque é impossível não criar uma empatia Pelo sofrimento e o destino dos nossos protagonistas Mesmo com as alucinantes sequências de ação que temos nessas páginas Diversos momentos e detalhes que dão um aperto no coração Vão aparecer Como por exemplo os cartazes dos animaizinhos perdidos É impossível não se apegar com essa história Ainda mais se você gosta de animais E agora mais uma de animais Leões de Bagdá Mais uma vez do fodástico Brian K. Valgen E não é a última vez que ele vai aparecer aqui Tudo que tiver o nome dele assinado Roteiro sensacional galera Na primavera de 2003 um bando de leões escapou do zoológico de Bagdá Durante um bombardeio norte-americano Perdidos, confusos, famintos e finalmente livres Os quatro leões perambulam pelas ruas destruídas de Bagdá Numa batalha desesperada pela sua sobrevivência No desenvolvimento dessa história Somos apresentados a fundo nas personalidades De cada personagem, de cada leão Presenciamos os embates por exemplo Da leoa mais velha safa com Nur Que é uma jovem leoa mais impulsiva E são desses embates onde temos a cerne da questão O que é liberdade? A obra não tem nada de sutil Vê-se de longe a clara influência dos Estados Unidos E seu conceito de liberdade para qual o mundo Claro, tudo isso sob o olhar de animais que anseiam por sua liberdade Mas que a seguem de uma maneira totalmente inesperada Existe aqui uma metáfora muito evidente Porém não de toda forçada Cada um deles tem uma personalidade bem definida Cheia de nuances e claro cheia de problemas Impossível não se identificar com as personagens A narrativa de Valgan, assim como todas as suas outras obras Se mostra capaz de entender tanto o instinto de sobrevivência de animais Quanto as máquinas políticas do mundo moderno Uma HQ com personagens e mensagens muito fortes para o leitor Inclusive foi inspirado em uma história real Então Brian K. Valgan cria um ponto de vista único Sobre a vida durante a guerra do Iraque Lançando luz e sentimento sobre esse terrível conflito Sem dúvidas o tipo de história que faz você ficar pensando nela Mesmo após o seu término E agora meus amigos Preacher de Garth Ennis Aqui o bicho pega Preacher foi revolucionário no que diz a respeito aos valores dos seus protagonistas Mesmo em comparação a outros quadrinhos mais maduros daquela época Uma verdadeira caça às bruxas foi iniciada devido a essa HQ Porque Preacher se tornou rapidamente uma das publicações da Vertigo Mais famosas de sucesso dos anos 90 Devido a seu estilo cômico cheio de ação e de críticas à religião e à sociedade ocidental Com poucas HQs fizeram na época Temos a história do revenido Jess Custer Que foi possuído por uma entidade que lhe confere a voz de Deus Super poder este que faz com que qualquer um lhe obedeça Juntam-se a ele a sua ex-namorada Tulipa e o vampiro irlandês Porra louca Kassid Devido a explosão da igreja onde estava na hora em que recebeu esse poder Os três são caçados pelo governo americano e pelo santo dos assassinos Enquanto ajudam Jess em sua busca pelo paradeiro de Deus No meio de duas grandes conspirações Uma envolvendo a política celeste e outra envolvendo o santo grau A premissa de Preacher, cara, é uma crítica ferreia aos valores cristãos, católicos A figura aí do ex-pregador que vai acertar as contas com Deus Sendo mostrado o tempo todo de forma bem patética por fugir do céu e evitar o confronto com Jess Então esse é o Deus da HQ Deus e as criaturas celestiais na história tem tantas falhas quanto os humanos Sendo movido pelos seus interesses pessoais E acima do bem comum, conspirando aí e assassinando Então ao invés de promover o amor e a tolerância entre os humanos Como é nos dito na história Temos uma visão totalmente diferente do paraíso E sem dúvida as coisas mais marcantes na saga de Jess em busca de Deus São os personagens que surgem aí no transcorrer da série Que ganhou uma notória importância Como por exemplo o próprio santo dos assassinos E o cara de cu Esse último é um rapaz que teve o rosto deformado após disparar um tiro contra si mesmo Ele vive com seu pai em uma pequena cidade no interior de Texas Até que cruza o caminho de Jess Custer Sua deformação tornou ele tão asqueroso Que as pessoas não suportam olhar pra ele e terminam vomitando Acabam passando mal só de olhar pra cara de cu Sem contar que ninguém consegue entender uma palavra daquilo que ele diz Então um personagem muito interessante A composição desse roteiro e da arte é um dos pontos máximos desse trabalho Pois Steve Dillon que é o desenhista deixa mais exposto toda a crueza do que Garth Ennis desejava passar Então foi uma combinação muito perfeita nessa história Temos desde explosões de cabeças até brigas na base da porrada Ossos quebrados, olhos que saltam, cabeças cortadas Tudo de forma mais realista possível Ler Preacher é apreciar uma história bem contada do começo ao fim Em nenhum momento ela se torna arrastada ou mesmo monótoma Pelo contrário você não consegue soltar os encadernados até o seu terno Se você for um religioso fervoroso lembre-se que isso é puramente ficção Mesmo chocando com alguns diálogos Leia Preacher de mente aberta Tenho certeza que essa HQ vai fazer você dizer Uau que cara doido, Garth Ennis é maluco Foram 5, o vídeo continua, são 10 para não ficar muito longo Na próxima quinta eu trago a continuação das 10 melhores HQs que eu já li na vida Então aproveitem por enquanto essas 5 que são fantásticas Tem mais 5 que são muito boas também Está na sequência aí pra mim Do 10 a 1, todas as HQs que eu li Eu tenho certeza que são obras que você vai curtir bastante Se você está na falta de ler aquele seinen Ler aquela história mais adulta, mais madura Todas essas HQs eu tenho certeza que vão ser um prato cheio pra vocês meus amigos E você, já leu alguma dessas HQs? Deixa aqui nos comentários quais HQs vocês já leram Faça sua pequena resenha, o que você achou de cada uma delas E fica ligado aí pros próximos 5 que vem, semana que vem E é isso aí galera, se curtiu, manda aquele like, compartilha com os amigos Chama eles aqui pro canal Valeu por assistirem Fiquem ligados pra parte 2 Até mais e fui! Fiquem ligados pra parte 2